Eu e você sabemos que não faltarão pessoas que queiram nos derrubar, mas fique firme e não deixe que isso esgote as suas forças. Ao invés disso, faça de cada queda uma fortaleza para começar novamente. Ser forte não é opção, forte é aquele que nunca vai cair, mas sim aquele que sempre consegue se levantar depois de um tombo, mesmo diante da dor, do sofrimento, das perdas e dos danos irreparáveis, sejam fortes. A vida é um turbilhão de emoções e apenas com força e coragem conseguiremos nos manter firmes e fortes, pois se tem uma coisa que aprendi é que a força não escolhe as pessoas, mas são as pessoas que escolhem ser fortes.